Sabe aquela passagem que fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo? Sabe o que Jesus quer dizer através dessa palavra? Que nós não estaremos livres das perdas, das aflições, dos medos, das dificuldades, porque tudo isso faz com que a gente cresça, amadureça, seja melhor em Jesus e seja dependente dele. Mas ele te pediu uma coisa, tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Ele só te pediu para que você pudesse confiar nele e entender que é Jesus que está no controle de tudo em sua vida, e que toda essa aflição que você tem enfrentado hoje, por mais que você não consiga ver com tanta clareza isso, ele está do seu lado, tem cuidado de tudo em sua vida, ele tem estado com você, te fortalecido, te mantido de pé, sabe? Então tem de bom ânimo porque Jesus é o seu mundo. E aí E aí Se inscreva no canal.